A presidenta Dilma diz a jornais estrangeiros que não há base legal para o processo de impedimento de seu mandato. A partir de agora, microempreendedores individuais vão poder usar a própria residência para sediar o negócio. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Aeroportos brasileiros se preparam para os Jogos Olímpicos. Mais de um milhão de passageiros, entre turistas e atletas, devem passar pelos terminais do país. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff falou hoje com jornalistas estrangeiros no Palácio do Planalto e voltou a afirmar que não há base legal para o processo de impedimento do seu mandato. A entrevista de Dilma Rousseff a jornalistas estrangeiros durou pouco mais de uma hora. A presidenta falou sobre o momento político vivido pelo Brasil. Segundo Dilma, após a eleição de 2014, começou um processo de contestação e desestabilização em relação ao seu mandato, que passou pelo pedido de recontagem de votos e as chamadas pautas bomba no Congresso, medidas que dificultaram o reequilíbrio fiscal no país. Não é justo que o país passe por 15 meses sistematicamente tendo aqueles que não chegam ao poder pelas formas que são aquelas previstas na democracia, tentem encurtamentos de caminho, que instabilizam politicamente o país, que inviabilizam a sua retomada econômica. Eu acredito que é necessário no Brasil uma grande pactuação democrática. Ela passa, primeiro, pelo respeito aos processos democráticos, pela rejeição desse processo de golpe. O pedido de impedimento foi baseado em dois pontos, a edição de decretos de créditos suplementares e o atraso em repasses da União a bancos públicos em 2015. Segundo a presidenta, essas são questões contábeis que não dizem respeito ao mau uso do dinheiro público. Dilma explicou que os decretos suplementares não criaram despesas adicionais ao governo e lembrou que a partir do momento em que o Tribunal de Contas da União decidiu limitar o prazo para as transferências aos bancos públicos, o governo federal adotou medidas e regularizou a situação. Dilma destacou que não existe nenhum processo ou investigação contra ela e reafirmou que não há crime de responsabilidade e, portanto, não há base legal para o que classifica de golpe. Eu me sinto injustiçado e acho grave é o fato de que tentam sempre diminuir este fato, esta exigência, que é a exigência da base legal para tornar e propor e buscar o impedimento de um presidente da república. Aí eu pergunto para vocês, por que isso não seria um golpe? É um golpe. É um golpe. É um golpe porque ele está revestido de um pecado original, que é, não tem base legal para o meu impeachment. A presidenta afirmou ainda que esse processo não vai ajudar a trazer a estabilidade política ao país e que a repactuação democrática é necessária para a retomada do crescimento e das conquistas sociais. Nós, quero dizer a vocês, que fizemos um ajuste muito forte. Nós cortamos quase 130 bilhões de reais no ano passado. Agora, nós não fizemos um ajuste para cortar programa social, não. Nós fizemos um ajuste para preservar programas sociais. E eu sei como foi difícil preservar. Preservamos Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, ProUni, Fies, preservamos, por exemplo, a interligação do São Francisco, que fica pronta esse ano e que garante água no Nordeste. Agora, é preciso decisão política para fazer isso. Eu não posso querer atender a só um lado do país. E eu acredito que os que estão golpeando atendem só um lado do país. E estão vendendo terreno na lua. E em um editorial publicado ontem na internet, o jornal britânico The Guardian afirma ver, no possível impedimento da presidenta Dilma, uma tragédia e um escândalo. Segundo o jornal, a presidenta Dilma não foi implicada no escândalo Petrobras. Enquanto quase todos os envolvidos no processo do impedimento são suspeitos de corrupção, incluindo o presidente da Câmara dos Deputados. O jornal também afirma que muitos temem que o processo de impedimento da presidenta pode resultar no fim do esforço contra a corrupção. E um grupo de cerca de 400 mulheres esteve hoje em frente ao Palácio do Planalto para prestar solidariedade à presidenta Dilma Rousseff, que enfrenta um processo de impedimento no Congresso Nacional. Elas fizeram um abraço simbólico em apoio à presidenta Dilma Rousseff. Parte do grupo vai ser recebido daqui a pouco pela presidenta no Palácio do Planalto. E nesta terça-feira, o Senado fez a leitura da denúncia do impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff. A Câmara dos Deputados aprovou a admissão do processo no último domingo, mas é no Senado onde será realizado o julgamento da presidenta. A leitura da mensagem que comunica que os deputados autorizam a abertura de processo contra a presidenta é o primeiro passo da tramitação do pedido de impedimento no Senado. No início da semana que vem, deve ser instalada uma comissão com 21 integrantes titulares e 21 suplentes e com posição proporcional ao tamanho dos blocos partidários. Os nomes podem ser apresentados pelos líderes até sexta-feira. Instalada a comissão, são eleitos o presidente e o relator e em dez dias a comissão deve elaborar um parecer para ser votado no plenário. Ali, para aceitar o recebimento do processo, é necessária maioria simples, ou seja, metade mais um dos senadores presentes. Caso contrário, o processo é encerrado. Senadores da base aliada propõem que a defesa da presidenta seja ouvida na comissão. Naturalmente que nós vamos insistir junto ao presidente da casa para que também na sessão de votação da admissibilidade o governo possa ter o seu espaço para apresentação de sua defesa. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que os prazos devem ser contados em dias úteis e não em dias corridos. A expectativa é que nós votemos na terça-feira a comissão especial. E a comissão especial tem até dez dias para votar o parecer. No evento de 92, isso foi votado tudo no mesmo dia, no dia 30. Ou seja, o prazo é de até dez dias. Mas a comissão, se entender que é o caso, é evidente, ela pode delongar ou apressar, como fez em 92. Se o processo for aceito pelo Senado, a presidenta Dilma é afastada e vai ter 20 dias de prazo para apresentar a defesa. Senadores da base aliada consideram que, nesta etapa do processo, o direito de defesa da presidenta vai ser mais respeitado. Aqui no Senado, o governo vai ter a oportunidade, a presidenta Dilma vai ter a oportunidade de provar que ela não cometeu nenhum delito, nenhum crime de responsabilidade. Aqui, com certeza, o Senado vai agir com muita responsabilidade. Nós vamos obedecer os ritos normais, dando todo o prazo de defesa que for necessário. As comissões vão ter todo um debate exaustivo. Senadores também consideram que a discussão no Senado vai ser mais técnica e vai se concentrar nos elementos da denúncia. Aqui o Senado é uma casa tradicionalmente mais tranquila, de pessoas mais equilibradas, sensatas. Eu acredito que o debate vai ser em cima da questão jurídica, o que não ocorreu na Câmara. Eu acredito que aqui, esse debate do impeachment será muito mais tranquilo, será muito mais moderado. Sete estados questionaram no Supremo Tribunal Federal os juros das dívidas estaduais. Quatro deles já receberam uma decisão favorável. Para discutir o assunto, governadores e o ministro da Fazenda se encontraram hoje. A reunião foi mediada pelo ministro Edson Fachin. Neste mês, o Supremo Tribunal Federal concedeu decisões provisórias aos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas e Rio de Janeiro, que reivindicam uma mudança no cálculo da dívida com a União. Ao invés de pagarem juros sobre juros, querem apenas juros simples, sobre o valor devido para aliviar os cofres estaduais. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, disse que o cenário nos estados preocupa. O meu estado enfrenta um déficit hoje, consignado no orçamento aprovado pela Assembleia Legislativa, de quase 10 bilhões de reais no ano. E nós estamos trabalhando para reduzi-lo. Segundo o ministro da Fazenda, se todos os estados conseguirem readequar a dívida com esta nova fórmula, o prejuízo para a União vai ser de 313 bilhões de reais até 2028. Nelson Barbosa afirmou que para esta conta fechar, o saldo terá de ser repassado para todos. Apenas seis estados têm a situação em que os contribuintes estaduais ganham mais do que perdem enquanto contribuintes federais. Esses estados são Alagoas, que ganha 43 reais por habitante, Mato Grosso do Sul, que ganha 177 reais por habitante, Minas Gerais, que ganha 950 reais por habitante, Rio de Janeiro, que ganha 485 reais por habitante, Rio Grande do Sul, que ganha 1.336 reais por habitante, São Paulo, que ganha 1.583 reais por habitante. Todos os demais estados pagam mais como contribuintes federais do que como contribuintes estaduais. Então essa é uma solução desequilibrada. O ministro da Fazenda disse também que os estados estão pedindo para pagar menos à União, mas não fizeram o dever de casa como o Rio de Janeiro, que aumentou em 146% a folha de pagamento dos servidores entre 2009 e o ano passado. Já a União, segundo Barbosa, fez o inverso. Houve um forte controle da folha de pagamento da União, não houve um tanto controle do crescimento da folha de pagamento dos estados brasileiros. Pegando em números do PIB, no ano de 2009, a folha de pagamento da União correspondia a 4,6% do PIB. Em 2015, ela caiu para 4%. No ano de 2009, a folha de pagamento de todos os estados conjuntamente equivalia a 4,9% do PIB. Em 2015, ela passou para 5,4%. O ministro ainda lembrou que o governo já mudou o índice de inflação, que corrige a dívida dos estados, o que reduziu o saldo a ser pago, e por meio de projeto enviado ao Congresso, alongou em 20 anos o prazo para o pagamento, diminuindo nos próximos dois anos em 40% as parcelas. Outro argumento utilizado pelo governo contra a mudança de juros na dívida dos estados com a União é que a alteração pode trazer insegurança jurídica ao sistema financeiro nacional. Se se interpretar que para contratos de empréstimos, contratos financeiros entre a União e os demais entes federativos acumulados significa juros simples, o que impede que esse conceito seja aplicado também para outros tipos de contratos, para contratos privados? Você pode abrir um precedente e criar uma grande incerteza jurídica que não é o que o Brasil precisa nesse momento. São Paulo, Alagoas e Pará também pediram ao STF a mudança do cálculo da dívida com a União, mas ainda não receberam uma resposta. A decisão final do Supremo para todos os estados deve sair no fim deste mês. E hoje é comemorado o Dia do Índio. Atualmente, quase 900 mil indígenas vivem no país. Brasileiros que têm direitos a benefícios sociais como Bolsa Família e aposentadoria. Vamos conhecer como o governo trabalha para levar estes benefícios às comunidades indígenas. O último censo indígena de 2010 identificou 897 mil indígenas distribuídos em 350 nias por todo o Brasil. E para respeitar as culturas tradicionais e permitir que estes povos tenham acesso a políticas de assistência social, existe o trabalho do CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social em Comunidades Indígenas. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, atualmente há 21 unidades do CRAS em comunidades indígenas. Às vezes, a maior concentração de pobreza está nas famílias identificadas como indígenas. Então, as famílias indígenas vivem em situação de pobreza. E essa situação de pobreza é gerada não só pela falta de renda, e aí o benefício, o Bolsa Família é um dos benefícios que podem ser acessados por essas famílias indígenas. Os mais idosos, eles têm acesso a uma aposentadoria especial, rural, porque são comunidades, são pessoas que vivem da terra. E tem os idosos que podem ter também o acesso ao BPC, que são aqueles que chegaram e conseguiram suas identidades indígenas mais tarde, ou estão em processo de reconhecimento da identidade indígena. Moradora de Carmédia, no interior de Minas Gerais, a indígena Maria da Ajuda Cunha e Cruz se cadastrou no Bolsa Família em um CRAS, e hoje recebe R$ 618,00 que ajudam no sustento da casa e dos filhos. O CRAS é muito presente com a gente, tem muitos trabalhos bons que ele apresenta para nós, tipo a aula de tapoeira, a tesão, o violão, outros benefícios, então é muito bom o trabalho do CRAS. E a Constituição Federal reconhece os direitos indígenas como a organização social, os costumes e os direitos originários sobre as terras indígenas. Hoje, a Advocacia Geral da União, a AGU, defende judicialmente os interesses e as causas indígenas em mais de 5 mil processos. A maioria das ações envolve questionamentos a demarcações de terras indígenas e disputas entre proprietários rurais e comunidades indígenas por posses de terrenos. E logo mais depois do NBR Notícias, você vai acompanhar a pré-estreia do primeiro capítulo do documentário Rik Baksa. A equipe de documentaristas da NBR acompanhou a preparação e a participação da etnia brasileira Rik Baksa na primeira edição dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. O episódio de hoje, A Camisa 7, mostra a preparação da Índia Luciana e do time de futebol feminino. Também foram produzidos mais dois episódios, Os Flecheiros e o Canoeiro, nos dias 3 e 10 de maio. Um encontro conjunto das conferências de direitos humanos a partir do próximo domingo vai abordar os direitos da criança, do adolescente, idosos e grupos LGBT. A ideia é fortalecer a participação social. Hoje, Nilma Lino falou no programa Bom Dia Ministro. A ministra das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes, esclarece que durante o encontro será debatido o Programa Nacional dos Direitos Humanos para avançar na proteção de direitos no país. Nós temos avanços em relação aos idosos, como, por exemplo, o Estatuto do Idoso e um reconhecimento do respeito ao idoso na nossa sociedade. Temos avanços no que diz respeito aos direitos das crianças e adolescentes. Para além do ECA, nós temos, por exemplo, aumentado e aprimorado a política dos conselhos tutelares. O nosso Ministério, via Secretaria de Direitos Humanos, faz a entrega de kits para os conselhos tutelares, que ajudam na infraestrutura do conselho. Nós temos avançado na discussão da luta LGBT, porque hoje nós temos uma coordenação, coisa que não existia antes, e nós sabemos que essa é uma luta que nós temos que aprimorar e avançar muito mais. E eu diria também que nós temos avanço na questão dos deficientes, como o programa Viver Sem Limite, que foi, inclusive, premiado internacionalmente, como um programa exemplar na área dos direitos das pessoas com deficiência. E para além dos programas governamentais, das ações governamentais, eu acho que, aos poucos, nós temos na sociedade brasileira uma sensibilidade maior em relação ao termo dos direitos humanos e uma compreensão maior que direitos humanos são direitos de todos e de cada um. Microempreendedores individuais que trabalham por conta própria e contam com incentivos tributários, vão poder usar a própria casa para sediar o negócio. É o que prevê uma medida que já começou a valer. A lei federal, que trata dos microempreendedores individuais, não impedia que o registro fosse feito na própria residência. Mas, em alguns casos, as legislações estaduais davam outras interpretações. Agora, com a mudança na lei, está bem claro. Quem quer trabalhar de casa não vai mais ter dificuldade. Como havia uma brecha, alguns municípios, alguns estados, entendiam que não podiam. Aí proibia, aí barrava, aí impossibilitava o cidadão de exercer a sua atividade. E agora não, agora está claro. Ele pode, tem amparo legal, então facilitou muito a vida e o entendimento de todos. Segundo a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, existem no país 6 milhões de microempreendedores individuais cadastrados. Eles contam com regime de tributação mensal única e simplificada, além de benefícios previdenciários. E com a possibilidade de ter a sede do cadastro na própria residência, a expectativa é que esse número aumente ainda mais. Eu perdi o meu emprego, eu tenho uma veia empreendedora, sei que eu posso iniciar as minhas atividades na minha própria residência. Por que não? O custo é baixíssimo, gira em torno de 40 e poucos reais por mês. Você tem acesso, inclusive, à previdência, que é um diferencial. Você pode emitir nota fiscal, ou seja, pode vender até para o setor público, para outras empresas. Você tem a sua identidade empresarial. Então, está crescendo muito nesse momento, e nós do poder público queremos incentivar esse crescimento. Mirela tem um negócio em casa desde 2009. Ela faz entregas de produtos orgânicos sob encomenda. A empresa vem crescendo rapidamente. Eu comecei fazendo todas as entregas. Eu atendi o cliente, eu ia atrás do produtor e eu fazia as entregas. Eu com minha mãe, minha mãe sempre me ajudando. Mas hoje não, hoje não tem condições. Tendi que eu tenho quatro, cinco entregadores ao mesmo tempo. Então, mostra que a empresa está crescendo, isso é muito bom. Sucesso que, para Mirela, não teria sido possível se não fosse em sua própria casa. O aluguel, o condomínio, e aí vem a questão do transporte, todo mundo que trabalha, que em casa comigo a gente teria que ir para um outro local todos os dias. Eu ainda acho difícil. Para ser um microempreendedor individual, é necessário faturar no máximo até R$ 60 mil por ano. Para os detalhes, é só acessar o site portaldoempreendedor.gov.br. O assunto agora é Olimpíadas. E os aeroportos se preparam para receber as delegações esportivas e turistas. Um levantamento da Secretaria de Aviação Civil mostra as estimativas da movimentação de passageiros por hora e por dia nos dez principais terminais durante a Olimpíada. O público dos Jogos chega a mais de um milhão de pessoas, entre atletas, equipe técnica, turistas, autoridades e chefes de Estado. A maioria deles deve chegar ao Rio de Janeiro de avião, utilizando um dos dois terminais aéreos da cidade, o Aeroporto Internacional Tonjobim e o Aeroporto Santos Dumont. Mas a pesquisa foi além e mapeou a movimentação nos dez aeroportos do país que mais devem ser impactados pelo evento. No período próximo às Olimpíadas e Paraolimpíadas, de 1º de agosto a 24 de setembro de 2016, os dias de maior movimentação por aeroporto são Galeão, no Rio de Janeiro, no dia 22 de agosto. Santos Dumont, também no Rio, nos dias 5, 19 e 26 de agosto. Guarulhos, em São Paulo, no dia 22 de agosto. Congonhas, na capital paulista, em 12 de setembro. Viracopos, em Campinas, dia 22 de agosto. Brasília, também dia 22 de agosto. E Confins, em Belo Horizonte, no dia 15 de agosto. O processo de planejamento é muito importante para evitar ou tentar antecipar os períodos mais críticos para que tanto os aeroportos quanto os órgãos gestores possam alocar recursos e mão de obra para que nesses períodos mais críticos sejam, enfim, os recursos sejam alocados corretamente para tentar evitar qualquer possível problema que aconteça. O estudo mostra que os dias 5, 15 e 22 de agosto serão os mais movimentados nos principais aeroportos do país com uma circulação total de cerca de 400 mil passageiros em cada um desses dias. Segundo a estimativa, o dia 22 de agosto deve ser o mais movimentado, já que é o dia seguinte ao encerramento dos Jogos Olímpicos, quando muitas pessoas que acompanharam o evento estarão deixando a cidade do Rio de Janeiro, principalmente por aqui, pelo aeroporto Santos Dumont. A operação aérea voltada para os Jogos inclui 39 aeroportos brasileiros, todos localizados na cidade-sede ou até 200 quilômetros delas. Os números de atletas para as Olimpíadas é de cerca de 11 mil vindos de 206 países e para as Para-Olimpíadas é de mais de 4 mil atletas de 176 países. As bagagens ultrapassam a marca de 4 milhões e meio de volumes. O NBR Notícias fica por aqui, outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto